Vamos ver, vamos ver Foi tão parte, sem noção E aí? Chegou em casa com cheiro O que é? O cara é maravilhoso Foi tão parte, sem noção Foi no lé Chegou em casa com cheiro Lindo sabonete de modé A missão, sabendo a turma de notícias Divulgando tudo E abraçando o barulho roqueiro Valeu, Mário Júlio Obrigado por nos passar a cortar, meu irmão